O que é esse tal de impacto ambiental que a gente precisa explicar na Lei Rouanet? Fica comigo! Antes de irmos direto ao assunto, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso e não esqueça de habilitar as notificações no sininho para receber meus vídeos de segunda a sexta-feira. Todas as vezes que estamos realizando um projeto cultural e vamos inscrevê-lo na Lei Rouanet, há contrapartidas que precisamos prever. Já falamos aqui sobre contrapartidas dos projetos e contrapartidas para os patrocinadores, acessibilidade, inclusão e distribuição gratuita de ingressos. Mas tem o tal do impacto ambiental. Será que o seu projeto gera algum tipo de impacto ambiental por onde ele for realizado? Como costumo dizer que toda economia criativa, onde as artes estão incluídas, pouco ou nenhum impacto ambiental geram por onde passa. Mas e se o seu evento, o seu projeto acontecer numa área aberta, se for numa praça, será que ele não vai detonar os gramados, colocar em risco árvores, deixar algum lixo para trás decorrente da distribuição de saquinhos de pipoca? Bom, nesse caso, acredito que algum impacto você vai gerar. E no momento em que você está planejando o seu projeto, você precisa de alguma forma prever o que vai fazer para minorar esse impacto ou até mesmo não causá-lo. E se o seu evento vai acontecer num grande espaço de exposição e terá mais de 1.500 carros chegando por dia para a exposição, será que não tem um impacto ambiental acontecendo aí? E quais as medidas que você vai tomar para resolver esse problema? E se o seu espetáculo está acontecendo num espaço fechado, perto de uma estação de metrô, É claro que os impactos ambientais serão mínimos ou mesmo nulos. Tudo isso precisa ser pensado, detalhado, previsto e muitas vezes resolvido no momento em que você planeja o seu projeto. São essas resoluções que você discrimina para as leis de incentivo e muitas vezes vai usar como argumento para convencer um patrocinador. Consegui explicar? É isso. Se gostou, deixa um like para eu saber que você gostou mesmo. compartilha com os amigos e aproveita para assistir aqui os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!